A Federação Internacional de Motociclismo deu um primeiro passo para tentar lidar com a crise de insegurança nas categorias de base do motociclismo, que foi no sentido de subir a idade mínima do que eu. Levando dias para a gente poder falar sobre isso, porque teve muita coisa acontecendo no fim de semana passado com a conquista do Fábio Quartarado, mas um dos grandes assuntos da passagem da MotoGP por Mizano foi efetivamente a ação da Comissão de Segurança, da Comissão de GP, do Comitê Permanente para modificar a idade mínima dos pilotos nas categorias de base do Mundial de Motovelocidade. Não só do Mundial de Motovelocidade, é uma mudança que impacta o Mundial de Superbike, que impacta as categorias que fazem parte do SEV, o Campeonato Espanhol de Velocidade, que impacta as Talent Cup, que impacta até o Campeonato Mundial de Sidecar, que não sei se alguém assiste, mas que pessoalmente eu acho que é uma insanidade completa, mas também está nesse bolo de mudanças. Isso tudo acontece na esteira de três mortes de jovens pilotos, o Jason Dupasquier, o Hugo Milan e o de Humberto Vinales, que foi num intervalo de tempo muito curto, todos eles em situações parecidas, todos os três atropelados após caírem no meio do pelotão. Então, especialmente após a morte do Gimberto, que é primo do Maverick Vinales, veio um aumento no debate, cobranças mesmo de mudanças, inclusive dos próprios pilotos. Depois a gente teve também um acidente muito feio no Mundial de Motos 3 em Austin. Então tudo isso acabou acendendo a discussão, e o debate sobre a idade mínima foi um dos mais presentes. É claro que não vai resolver o problema, né? Você ter pilotos um ou dois anos mais velhos, não vai sanar essa questão de se você cair no bolo, não tem muito o que fazer. Isso tem uma característica e faz parte do formato da competição, né? A gente está falando de motos muito parecidas, grids muito cheios, então tem toda uma questão, não vai resolver o problema, mas é um passo importante, é um primeiro passo, pelo menos, né? É claro que tem sempre quem vai defender que, ah, isso não vai mudar. Alguns pilotos falaram a respeito, o Loris Bess foi um dos que se colocou contrário, e é claro que a gente consegue entender o argumento dele, porque ele foi piloto, começou muito jovem, ele é piloto, né? Começou muito jovem, então é normal que tenha uma visão diferente, mas ao mesmo tempo outros também falaram favoravelmente. A gente entende que existam posições discrepantes, mas, assim, se a gente olhar para a Talent Cup, por exemplo, as Talent Cup, né, porque são várias categorias em várias partes do mundo, hoje a gente está falando de um mínimo de idade de 12 anos. Então, 12 anos, você está se expondo a um risco muito grande aos 12 anos, e não tem necessidade de fazer isso, né? Eu acho que a gente pode permitir que atletas sejam crianças também, a gente tem que dar um tempo para que eles possam se desenvolver e amadurecer também. Eu acho que todo mundo foi criança, todo mundo foi pré-adolescente, todo mundo foi adolescente, e a gente sabe que, às vezes, a idade faz a gente tomar decisões um pouco mais imprudentes, né? Às vezes a gente não tem a consciência necessária para saber qual é o tamanho do risco ao qual a gente está se expondo, para saber aonde exatamente a gente está pisando. Então, acho que esse é um componente importante dessa mudança de data. Isso vai acontecer em duas fases, primeiro para 2022 e aí depois para 2023. Para 2022, por exemplo, o Mundial de Moto 3 e Moto 2 segue igual, com a idade mínima de 16 anos. No Mundial de Supersport 300, que foi onde morreu o Jimberta Vinhales, sobe de 15 para 16 anos. No Mundial de Supersport permanece nos 16 anos atuais. O Mundial Júnior de Moto 3 vai de 14 para 15 anos. Red Bull Hooks Cup vai de 13 para 14, Talent Cup sobe de 12 para 13. E no sidecar, a idade do passageiro hoje está estabelecida em 16 anos, e aí em 2022 passa para 18. Para 2023, aí tem uma nova mudança com os mundiais todos, 2 e 3, igualando a MotoGP e exigindo a idade mínima de 18 anos. No Mundial de Supersport 300 vai permanecer os 16, que sobe em 2022, e aí em 2018 o Mundial de Supersport chega aos 18 anos de idade mínima. O Mundial Júnior de Moto 3 passa para 16 anos, Hooks Cup passa para 15, Talent Cup passa para 14, e aí o sidecar, o passageiro, permanece com 16 anos. É claro que vão ter exceções, né? Toda regra sempre tem uma exceção. E aí o vencedor do Mundial Júnior de Moto 3 e da Hooks Cup vai ter essa exceção para poder estrear no Mundial aos 17 anos. Só em 2023 também vai valer uma exceção para quem estava na Moto 3, na Moto 2. Em 2022, antes dos 18 anos, esse vai poder continuar. Por que isso é importante? Quando você sobe a idade do Mundial, você acaba afetando a grelha toda, né? A escada toda. Por quê? Porque se você só pode chegar ao Mundial aos 18, você não precisa começar tão novo, você não precisa ser tão precoce no Mundial. É importante porque a gente vai permitir que os pilotos sejam mais maduros quando eles chegarem às categorias onde o nível de competitividade é maior, onde até o risco é maior, né? A gente está falando de categorias mais disputadas, com o maquinário mais bem afiado e tudo mais. São categorias, especialmente lá fora, que correm em circuitos com nível de segurança elevado, porque muitos desses circuitos, por exemplo, o Mundial Júnior, correm muitos dos circuitos onde corre a MotoGP. Então a gente está falando de circuitos onde a exigência de segurança está no nível máximo. Mas é importante a gente ter essa restrição para que os pilotos efetivamente sejam mais velhos ao longo do caminho. A Federação Internacional, além de mais notoriedade, fala também em mais paridade entre os países, né? Porque não são todos os países, como Espanha e Itália, por exemplo, que têm categorias de base tão bem estruturadas. O Brasil, por exemplo, não tem. Então os nossos pilotos não conseguiriam chegar lá nessa mesma idade. Aí tem um problema, né? Porque você vai pegar pilotos de 16 anos mais maduros, se forem italianos, espanhóis, contra outros que são menos por conta dessa estrutura de cada país. Então eles também apontam que tem esse aspecto da paridade entre os países. Também tomaram uma decisão de reduzir grid. Nessa eu não posso dizer que eu concordo, porque eles estão limitando a um máximo de 32 pilotos, incluindo aí os convidados, né? Para Moto3, Supersport 300, Mundial Júnior e Natalete Cup 30. Ainda são grids muito grandes. Então não vai resolver o problema. Mas é importante ter essas medidas. E mais importante do que isso, é ficar claro para os comissários o quanto eles precisam pesar a mão agora. Não tem aquele ditado que fala que você tem que educar os meninos para não precisar punir os homens? No caso do Mundial, é basicamente esse. Você precisa punir os meninos para que quando eles sejam os homens mais velhos, os caras das categorias maiores, eles já tenham um comportamento mais próximo ali do que é aceitável. Ninguém pode expor o coleguinha, ninguém pode se expor além do necessário. Então o que aconteceu com o Denis on 2, por exemplo, eu já falei disso há algumas semanas, não é que ele cometeu um crime abominável, não é que ele tenha cometido um erro diferente de todos os outros. Ele cometeu o mesmo erro que todo mundo, mas alguém ia ter que ser o primeiro a pagar por esse erro de maneira mais incisiva. Aconteceu de ser o Denis dessa vez, mas poderia ter acontecido com muitos outros antes. Então é importante que isso aconteça. Para quem não lembra, o Denis foi suspenso por duas corridas, não correu em Mizano 2, não vai correr em Portimão esse fim de semana, porque ele foi suspenso por ter sido considerado responsável pelo assustador acidente de Austin, que podia ter terminado muito mal. Todo mundo ali deu muita sorte, todo mundo escapou ileso, mas poderia ter terminado muito mal, porque foi um acidente muito, muito, muito grave. Então aconteceu dele ter sido punido, mas muitos outros poderiam ter sido antes, e muitos outros deveriam ter sido antes. Talvez os comissários precisem assumir essa responsabilidade de, olha, você é o professor chato, você é o cara mala, você é aquele cara que ninguém gosta, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. A gente está falando de uma diferença entre vida e morte, então não dá para a gente continuar brincando com isso. A gente está falando da vida de crianças, e a vida de criança precisa ser preservada dentro do esporte, obviamente. E se a maneira de preservar isso é subindo a idade mínima, que suba a idade mínima. E se a maneira de preservar a vida delas é chegar para elas e falar assim, você não pode se comportar assim. Eles têm recebido inúmeros, inúmeros, inúmeros reprimendas, ias de vertente, nada disso está resolvendo. Na Moto3 já virou, e falta muito uma régua, acho que uma régua é uma palavra boa, porque não tem constância nas punições. Se você pegar dois pilotos que fazem a mesma coisa em provas diferentes, em momentos diferentes, se um fizer no primeiro treino livre, outro fizer na classificação e tal, não existe uma punição uniforme. Os comissários não conseguem estabelecer uma régua para dizer, olha, isso é aceitável, isso não é. Isso é preciso acontecer. É preciso que eles consigam punir o crime com a mesma rigidez, sempre. Porque o erro não pode passar, porque esse piloto está brigando por isso, esse piloto está brigando por aquilo. Eles têm que ter esse nível pré-estabelecido de, olha, eu vou punir isso com tal rigor, eu vou punir aquilo com tal rigor, para que os pilotos também saibam qual é o tipo de comportamento que vai ser punido. Então isso tudo é importante. Subir a idade era uma medida necessária para a gente afetar a cadeia toda. Então subir no Mundial, a gente não precisa de ninguém chegar no Mundial aos 16 anos. A gente não precisa de ninguém chegar no Mundial aos 17. Chegar aos 18 é uma idade boa, dar a eles a oportunidade também de viver outras coisas na vida, sabe? Não começar tão cedo, preservar um pouco a infância de atleta. Porque eles têm que começar muito novos para poder competir com outras pessoas que também vão chegar novas. Então quando você sobe a cidade, você está afetando a cadeia. Era uma medida necessária e é uma primeira medida. Eles também falaram no sistema de comunicação para que você possa alertar os pilotos mais rapidamente de acidentes. A gente não sabe dizer o quanto isso vai ser positivo, o quanto isso vai funcionar ou não, porque às vezes acontece muito em cima. Então acho que nenhuma buzina de navio seria o suficiente para que desse tempo deles fazerem alguma coisa. Mas de qualquer forma, é preciso buscar alternativas, é preciso buscar soluções. E é isso que o Comitê Permanente está fazendo, é isso que a FIM está fazendo. Então a gente precisa parabenizar, esperar que traga resultados, porque esse foi um ano absolutamente trágico para o motociclismo e a gente não quer ver isso no esporte de novo. A gente sabe que é um esporte perigoso, a gente sabe que pode acontecer, o que não significa que a gente tem que ficar sentado esperando que aconteça. Enquanto a gente tiver medidas que podem ser tomadas para evitar tudo isso, é preciso que essas medidas sejam tomadas. se vai funcionar ou não, a gente vai ter que ver depois. Mas que era importante acontecer, era. E é um primeiro passo. Que venham outros e que consigam conter essa violência, né, acho que a gente pode colocar assim, que marcou o esporte em 2021. Me conta aí o que vocês pensam e a gente se vê semana que vem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!